Olá amiguinhos, tudo bem? Hoje a gente vai abrir um presente de aniversário hoje A Isabela, né? É de aniversário da Isabela, né? Então vamos lá Isabela Primeiro presente de minha mãe Já mostra o que já tá aberto Na verdade, gente Mostra o que já tá aberto, filha Como é que é o nome do cavalinho? Então mostra essa Mostra pros amiguinhos Olha aqui, a gente fez um não pentear Porque senão aqui a gente vai ter que encaixar Isso é o que? Uma My Little Pony? Sim Qual o nome dela? Ela já abriu, né? E gente, eu só falo a minha pônia Que pode fazer o acorde de suma Como vocês viram no filme, ela é muito radical Ela consegue até fazer um acorde de suma E ela quer todas as My Little Pony, né filha? Comprou mais um Não, gente Mas, gente Sabe isso que eu não entendo? A Coelho e Sônico Como tem a parte de Sônico Me lembra Sônico É? Sônico Agora vamos pros presentes? Vamos Primeiro da minha mãe do meu Não, esse aí é o da vovó 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 Rúbia Fala Vovó Rúbia É E aqui, gente Com caixa de marinho Eu tô curiosa Pra ver o que tem dentro Esse aí é o que a gente escolheu, filha Né? Porque a vovó deixou pra escolher, gente A mamãe Sempre deixa pra escolher Porque roupinha e sapato pra elas é complicado E elas tem que experimentar Então fica mais fácil a gente comprar Eita, sem cerimônia Gente, o que será que tem dentro? Eu tô muito curiosa Mas antes da gente abrir Você tem que deixar o like, gente Deixa o like Gente, olha só, viu? Não parei pra pedir pra ela falar isso não, gente Eu parei porque embaçou a imagem aqui Mas tá beleza 3, 2, 1 E mesmo vocês querem Olha, gente Que coisa mais chique Mostra, filha Olha, gente Que fashion Olha essa bota, gente Botinha pra ela usar no inverno Olha Que legal É perfeito pra mim Pra escola Dá um beijo Hã? Como? Eu queria que eu falasse com isso Não, meu amor Pra você sair Pra ir pra igreja, né? Agora vamos pro próximo presente Da vovó Rúbia Não, da vovó Rúbia primeiro Termina os presentes dela Ah, tem esse daqui? Tem Mostra esse casacão Mostra, filha Gente, que calça chefe Você lembrou não, filha? Que a gente escolheu Essa calça aqui que a moça falou É o que, gente? Calça assim, boca de cima Gente, olha aqui É, boca de cima Gente, olha esses detalhes Não, mas você tem que levantar a calça assim Pra eles poderem vir Olha, gente Gente, que calça bonita Gente, demais Ficou igual uma mocinha no corpo O casaco você não mostrou Mostra os detalhes do casaco Gente Olha, gente Que lindo E atrás Tem quem é que é atrás, filha? Glitem Gente, deixa o like aí no canal Olha aqui Viu? Tem o acuíris da Hemodeste Ah, tem o acuíris Ela faz o acuíris Como ela faz o acuíris Olha, com ela Eu não sei fazer o acuíris Vamos? Ó, ganhou a calça Que eu achei super fashion No corpo Ficou uma coisa mais linda, né, papai? Esse aqui é da mamãe É mais um da mamãe Mamãe deu o Hemodeste Esse aqui é da Cássia, gente É uma leg, ó, lisa Bem quentinha Que mamãe viu lá Toda forradinha E essa aqui é da Isabela Mais um da mamãe Mas a da mamãe ainda não acabou Né, Isabela? Um pãozinho Olha, mais uma legzinha aqui Pra ela ir pro colégio Bem forradinha Por causa do inverno Mas a mamãe ainda falta mais, né, filha? É porque a mamãe não achou As coisas que queria comprar Mas aí a mamãe deu o cavalinho Deu esse aqui E depois vai terminar De comprar os presentes, né? Só que a mamãe Mamãe, gente Faz diferença Mamãe já compra pra uma E compra pra outra também Ai, compra pra casa também Piquinho, vamos abrir esse Agora esse aí é de quem? Da tia Paty Mas quem te deu? Mas foi a tia Paty Então vamos lá Vamos lá Olha que caixa grande Ah, mas deixa a mamãe tentar abrir Porque esse papel de presente, sabe? A mamãe pode aproveitar, né? Deixa que a mamãe ajuda você Não, 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 não Vamos abrir por aqui Vamos abrir por aqui Poder? Pode, filha Mas mamãe quer aproveitar o papel É, papai Não rolou Não rolou, gente Destraçalhou o papel Ai, ai Quem gosta de guardar um papel, gente? A gente quer dar uma lembrancinha Quer aproveitar Mas a Isabela é dessas Eita, que show Ganhou um fogãozinho Ai, meu amor Fogãozinho Ela é muito legal Mas ela quer abrir Vamos abrir Vamos abrir Aqui, filha Tá aberto aqui, ó Eita O Lucas, ele abriu Ajuda aqui, papai Puxa aí, puxa aí Eita, nós Olha lá atrás, Isabela Olha lá atrás, né? Olha lá a frigideira Olha ali, ó A frigideira Eu vou fritar um ovo com essa frigideira Tô precisando Espada, puxa Espada? Eita Tem até prato, ó Prato quadradinho, papai, ó Dá pra fazer uma refeição boa Mas a gente tá preso Pera aí, meu amor Mãe te ajuda Deve tá coisa atrás Tem gafo com lemos Com madeira Tem tudo Olha aqui, ó, filha Tem até faquinha Gente, eu consegui tirar a panela E pra vocês brincar, filha Gostou? Gostaram? Que de certa forma As duas brincam, né? Né, filha? Gente, deixa que eu tô sozinha Brinquedo que uma ganha Já serve pra... Eu tô sozinha Pra outra É que a gente gosta muito De brincar com as coisas O que foi, mãe? Negócio guardado aqui Deixa a mamãe tirar aqui Pera aí, filha Tem uma... Pera aí, Isabela Isabela, filha Tá preso aqui Viu? Tá preso aqui, ó Viu? Eu quero abrir o óculos Misericórdia Quase Quase que é o final Cateado aqui Cateado Que isso? É praço Não, por cima Por cima é mais fácil, filha Eu não consigo Só a cozinha já tá montada, filha Já dá pra fazer a comidinha? Já dá pra brincar de mini-chefe? Cara, eu tô fazendo comida É Vamos dar tchau pros amiguinhos agora? Sim Enquanto isso eu faço um jantarinho pra eles Não, vamos dar tchau Vamos dar tchau Sim Vamos dar tchau Não é mais aniversário Não é mais aniversário Mamãe vai terminar de dar os presentes ainda, gente Porque eu também vou dar roupa, né, papai? A gente vai dar roupa Coisa de inverno, gente Porque tá precisando mesmo Todas duas, né? Então eu vou aproveitar Comprar uma e comprar outra também, né? Mas não é bem... É mais... É É presente também Né? Então vamos... Fique com Deus, gente Também vou me despedindo aqui Tchau